FATALITY! FIGHT! FINISH HIM! FATALITY! FIGHT! FINISH HIM! FATALITY! 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 Overhead novamente, o Ninja Killa teve que quebrar pra não tomar ali o dano, cara, vamos ver Movimentação do Ninja Killa muito boa Não se defende bem com o Flores Block, né, o Sonic Fox Contra-ataque, se defende muito bem, coloca o portal Sonic Fox usando o Rain, cara, que personagem muito forte, bom, confirme do Ninja Killa agora Sabia que tinha gap ali, apertou pra contestar, vai fazendo o chip damage Tentou agarrar o Ninja Killa, viu Faz o poke Usa muito bem o Sirex pra continuar o combo ali, o Ninja Killa Olha só como faz o Flores Block o Sonic Fox toda vez, cara Ih, pegou no lowzinho, abriu a defesa e encaixou em vela preta 1x0, Ninja Killa, velho Ó, tá concentrado o homem Malabarra O maluco é marrinto, velho Olha lá, o Sonic Fox pensando na match Já confirma ali o primeiro chutinho, o primeiro golpe é muito importante no Mortal Kombat 1 Porque você garante a primeira barra, né E já faz o combo ali, 429, meu amigo Raiden, boneco mão de chumbo Tá vendo, Sonic Fox agora pra fazer o combo otimizado Vai fazer o reset Escapou, o Ninja Killa já tava ligado Partiu pro full combo agora o Ninja Killa Vai fazer o dano, chama o Sirex Aí, meu amigo, errou o combo, fez 4-4-4, pulou É gancho desde o Mortal Kombat 1 É, rapaz, Ninja Killa muito forte nessa grande final, hein Lembrando que o Ninja Killa vem da loser Isso quer dizer que o Ninja Killa precisa vencer 3 vezes o Sonic Fox Pra resetar, né E aí o Sonic Fox não pode deixar acontecer Porque se o Ninja Killa vencer 3, fica 0x0 de novo E o Ninja Killa pode vencer 3 vezes de novo pra ser campeão Como o Sonic Fox vem pela chave da Winners, ele só precisa vencer 3 Então tem uma vantagem muito grande agora o Sonic Fox Isso porque ele tá invicto no torneio, né Consegue o grab agora O Ninja Killa Olha só como vai fazendo o chip damage ali, ó Vai usando o dano na defesa Abriu a defesa agora Do Ninja Killa, vai fazendo como? 319 Overhead novamente, o Ninja Killa aceitou Mas como por parte do Sonic Fox 311 Flawless Block ali, é muito importante fazer o Flawless Block Pra não tomar o dano na defesa Contesta ali o 3, o 3 é bom pra quem tá ganhando na verdade, hein Se o Ninja Killa ficar nesse 3 de Sonic Fox Mandar a magia ali Zona de fatal blow pros dois Partiu pro chip damage O Ninja Killa faz o Flawless Block Não toma o dano na defesa Vencendo o alto 14 segundos Consegue o grab Duas barras aí Matou, cara 2x0 Ninja Killa Que final, mano Quanta paciência ali E é isso, cara Mais uma vitória Mais um preguinho aí O Ninja Killa consegue o reset na grande final Olha a galera ali que supimpa, né, velho Jogar um do lado do outro, assim E é isso Voltou pro lobby Os dois continuam com os mesmos personagens, né Ninja Killa continua com Raiden e Cyrax Que a gente já sabe o que que acontece O Sonic Fox vem apresentando um Rain diferente O Rain, muito bom Ninguém acerta ninguém aí Se defende muito bem o Ninja Killa Conseguiu acertar o primeiro hit Aí o Sonic Fox garante a primeira barra ali de vantagem Abriu a defesa O Ninja Killa não tinha barra Quebrou ali o Sonic Fox Pra não tomar mais dano E aí vai usar o anti-zoning, né Do Rain Troca de magia Se faz o Superman Se dá bem aí o Ninja Killa Olha só Back dash Muito bem Pra contestar o poke do Sonic Fox Ali dropou o combo, cara Foi pro chip damage Tá em zona de fatal blow ali o Sonic Fox Tomou a magia Meu amigo, pokezinho Consegue o agarrão Gasta as duas barras Acredita no round aí O Sonic Fox Faz 262 Conseguiu escapar Meu Deus do céu, mano Excelente pulo no projétil ali Do Ninja Killa Manda o fatal blow Será que tá morto? Será que vai dar certo pro Sonic Fox? Sobrou um pouquinho de vida Sobrou não Tá certo Primeiro round aí Da terceira partida agora Para o Sonic Fox Chinela cantando aqui na sua tela, meu amigo Lembrando que o nosso torneio Combate Rank Acontece quarta-feira Oito da noite E o top oito Que seria a final domingo Oito da noite, hein A inscrição pra você participar Tá no primeiro comentário fixado E lá vem Ninja Killa Fazendo full combo agora No Sonic Fox Meu amigo 462 Mais o overhead Troca de lado agora Consegue a conversão Sonic Fox Tá no canto Espero o Ninja Killa levantar Se defende muito bem Usa o golpe com o armor E é isso aí, ó Reset point Para o Ninja Killa Se vencer esse round Reseta tudo Fica 0x0, mano E bota o Sonic Fox Na loser também Vamos ver Consegue abrir a defesa ali Baixa Trabalhando aí No espaçamento O Sonic Fox, hein Cara Se defende muito bem O Ninja Killa Vai tomando chip damage Cancela no agarrão Rain Personagem muito forte, cara Com essa mecânica aí Tentou fazer o pototeco ali Tentou fazer o pototec ali Que tá no meta O Rain Tava muito fora do radar Mas eu sabia que ele era um personagem muito forte Até chegar a falar isso no Twitter Se você não me segue no Twitter Me segue lá MaxVianaYT Tá aqui embaixo Segue aí Rain muito forte mesmo Tem low, tem overhead Tem anti-zone Tem zone bom Tá dando um trabalho incrível Pro Ninja Killa Que tá fazendo Flawless Block Na hora certa Pra não tomar o Cyrex, cara Agora tomou O chip damage do Cyrex Conseguiu acertar o lowzinho Não teve ali o combo, né Se defende Ih, acabou tomando ali O Sonic Fox Soltou defesa De repente Pra fazer o Flawless Block, né Contesta muito bem com o Poke Vai tomar agora Flawless Block Pra não tomar O Cyrex O Flawless Block Tá sendo fundamental Nessa match aí Conseguiu combar A partir do agarrão 200 de dano Se defende muito bem Faz o Flawless Block Novamente No último hit Não toma o prejuízo do Cyrex Vai anulando A gameplay de chip damage Do Ninja Killa Daí o Sonic Fox Jogando o fino do fino, hein Primeiro round aí Vai macetando Acabou tomando ali O chip damage do Cyrex Nossa senhora Sonic Fox Sabia da gap Puxa o golpe armor dele Pra contestar E acaba levando Pro primeiro round Mostrando uma adaptação Aí o jogador Sonic Fox, cara Vai se defender agora, né Olha a vez dele De atacar Passou o turno Agora o Ninja Killa Flores Block Acaba tomando a pior Faz o portal ali Não sei qual que é a penipécia Que o Sonic Fox Tá tentando arrumar Se defende muito bem O Ninja Killa Tá tentando abrir a defesa Não consegue Ninja Killa Se defende muito bem Consegue o agarrão Flores Block Num projétil Evita o dano Olha só Consegue o chute Cross ali Mais uma vez Cancela o overhead Em agarrão Comba com o Cyrex A partir do agarrão Overhead Se defende muito bem O Ninja Killa Agora Já tá em zona de fatal blow Abriu a defesa Vai fazer a penipécia Se defende ali Do ralo Consegue o agarrão Gasta as duas barras Quebra muito bem Pra não tomar o prejuízo Abriu a defesa Consegue conversão Quem consegue converter É o Sonic O Ninja Killa 26% de dano Meu amigo A batalha é frenética Mais uma vez Ele cancela o overhead Do agarrão Dá risada O Melly Hunt Ele sabe Que esse negócio É roubado Rapaz Ele sabe Que esse negócio É complicado Porque é o seguinte Você vai fazer o overhead E aí Se o oponente For dar o up block E você faz o agarrão Seu agarrão Tira mais dano ainda É muito complicado Isso aí do Ren Muito forte Essa mecânica Consegue mais um agarrão Sonic Fox 2x2 Agora é o seguinte Se o Sonic Fox Levar essa partida Ele vence o torneio E se o Ninja Killa Levar Ele reseta Primeiro torneio Grande Offline De Mortal Kombat 1 Nos Estados Unidos Já com uma final De Sonic Fox Ninja Killa Mostrando que O jogo é outro Mas os dois Mantém ali Sendo muito forte Os grandes nomes Do cenário mundial Consegue mais um agarrão Sonic Fox Não tinha barra Para continuar ali E olha só Escapa do agarrão Agora o Ninja Killa Vai fazendo ali O Chip David Mais o Sonic Fox Faz o Flawless Block Toda vez Anulando A roubalheira Do Raiden Cara Então assim Não é que o personagem Tá roubado Até tá Mas tem maneira De você Sair disso Acertar o Flawless Block No último hit ali Você anula A roubalheira Do Raiden Cara Vamos ver Começa Abrindo a defesa Agora o Ninja Killa Ele tem o Fatal Blow 10 segundos O Pouque contesta Tem as duas barras O Sonic Fox Gasta para finalizar O primeiro round E é tornalmente Point agora Mano Sonic Fox Vencendo esse round Ele leva O primeiro torneio Aí Da gringa Em cima do Ninja Killa Que vem fazendo A play agora Abre a defesa Do Sonic Fox Vai fazer o seu dano Completo Chama o Sairx É muito dano 460 Acabou sendo punido Errou o Superman Vai tomar o dano Consegue fazer A penipécia ali Consegue se defender Ali com o delay De wake up O Ninja Killa Tá ligado Na maldade Na malícia Do rei Olha lá Tenta se defender Ali o Ninja Killa With Punish Apertou o botão Na hora errada Vai fazer o dano Agora o Sonic Fox 316 Consegue o agarrão Escapou errado Ali Tem pouca vida Eu tenho o Sonic Sonic Fox Nossa Não conseguiu acertar O último hit Tem pouca vida 7 de vida E um pouquinho Meu Deus do céu Que grande final Foi essa A virada Do Sonic Fox Cara Tava 2 a 0 Pro Ninja Killa Sonic Fox Consegue Fazer a virada E se consagre O grande campeão Do primeiro torneio De Mortal Kombat 1 Do Major Offline Lá da gringa Skull Strodow Então parabéns A Sonic Fox Ganhando O Ninja Killa Que é um excelente jogador Foi o último campeão Da EVO De Mortal Kombat 11 É outro jogo Mas vale a pena citar Lembrando que é o seguinte Quarta-feira Tem torneio Aqui no canal 8 da noite Tá Quarta-feira As classificatórias E domingo O Top 8 Se você quiser participar O link Pra você se inscrever Tá aqui No primeiro comentário Fixado Se inscreve Vão participar Porque a premiação Patrocinada Pelo Tio Lu Que tem aí O melhor site De concurso de sorte Você pode participar também Do concurso de sorte Pra você levar Uma placa de vídeo Grátis 1070 TI Grátis Então vou deixar o link Pra você também Aqui do Tio Lu Certo Então se inscreve no torneio Participa do sorteio Do Tio Lu Porque a premiação Que o Tio Lu Patrocinou Acima de 3 mil reais Certo Agora sim Vou ficando por aqui Quero saber o que você achou Dessa grande final Comenta aí Se inscreve no canal E deixa o like Pra não perder os próximos vídeos Porque É nóis Tio Lu Tio Lu Tio Lu Tio Lu